Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos de resumão ainda falando sobre o Viste O evento de forró e piseiro que aconteceu em Salvador neste último sábado E algo me chamou bastante a atenção que foi Vitor Fernandes fazendo uma homenagem a Gabriel Diniz Como vocês sabem no último dia 27 aí completou 3 anos que ele faleceu Muito emocionante aí da parte de VF Mas enfim, antes meu dia eu mostrar essa notícia Eu gostaria de mostrar também algo envolvendo o evento Viste Que foi Geraldo Estrela, ele que faz parte ali da Top Eventos Ele acabou dando entrevista à menina, como vocês sabem O evento é transmitido aqui no YouTube E lá em Salvador foi recorde de público tendo mais de 40 mil pessoas Inclusive eu trouxe um vídeo aqui anterior falando de João Gomes Tudo que aconteceu no show dele Ele cantou com o Igor Canário, também fez um desabafo muito emocionante e tudo mais E aí Geraldo Estrela acabou falando sobre o evento Viste em si e sobre o recorde de público Eu achei isso muito interessante e as falas dele me chamam bastante atenção Veja um trechinho De volta agora eu vivo aqui direto do Parque de Exposições de Salvador E a gente conversa com o Geraldo Estrela Ele que é da Top Eventos que junto com a Tapajós Produções Gerencia as carreiras do... De quem é que você gerencia? Me conte aí As carreiras Hoje a Top Eventos e a Tapajós Gerenciam as carreiras do João Gomes Do Vitor Fernandes e do Cinto Acordão E aí, olha só a sacada, viu gente? Eles se juntaram com a vibe Que gerencia do Natan, do Xande e do Zé Vaqueiro E aí, resultou em quê? E vixe Resultou nesse sucesso, né? Salvador é aqui batendo recordes A gente depois de passar por Maceió Passar por Goiânia, Recife, Fortaleza E São Paulo, chega Salvador e essa explosão aqui que você tá vendo E vocês imaginavam que o evento ia ter tanto sucesso assim Quando vocês idealizaram? Não, quando as empresas se juntaram Inclusive, quem era pra estar falando aqui hoje Representando a Top era o Rui O Giovanni Guedes e o Salzinho Tô falando em nome deles hoje Foi expressado em um grande projeto Mas eu tenho certeza assim que Muitos imaginaram um crescimento contínuo Mas não tão rápido A gente já na sexta edição Já tá com essa explosão Coisa que a gente nunca viu isso No forró e no piseiro, na verdade Isso assim traz uma satisfação enorme Porque foi de uma certividade As pessoas acolheram Então você vai de São Paulo a Salvador A Goiânia e tudo Em todos os lugares que você anda É isso aí, essa aceitação Essa vontade de consumir o forró e o piseiro E aí a tendência é que agora A gente vai pra São Luís com ingressos esgotados A gente vai pra Manaus, outra explosão Natal com ingressos esgotados E seguindo pro segundo semestre Com mais sucesso em outras edições E isso em tão pouco tempo, né? Só dois meses de evento e um crescimento Na verdade a concepção já vinha de produtos e artistas Que já vinham um crescimento muito forte Desde a pandemia Quando a gente faz essa união E junta esses seis artistas Em um projeto E traz pra si Uma concepção de palco muito forte Uma troca que você tá vendo aí Em dez minutos Uma banda substitui uma e na outra Muito profissionalismo Muita entrega pro público O resultado é isso aí Sucesso Sim Se tem trabalho Tem vontade Tem entrega no palco Por quatro dos artistas O resultado é o que a gente já tá vendo Pois é, rapaziada Muito top isso, velho Sem sombra de dúvidas O evento Viste aí já ficou na história Porque como eu falei no vídeo anterior Que eu trouxe, velho Eu acho que esse aí é o primeiro evento Em si dentro do forró Pra bater um recorde de público como esse Porque 40 mil pessoas Não é 40 pessoas E aí o que é que vocês Vem achando aí Desse evento Eu acho que na minha concepção Isso é muito bom Isso valoriza muito mais ainda A música nordestina E a outra notícia Como eu falei pra vocês anteriormente É envolvendo o Vitor Fernandes Ele acabou Na hora do seu show ali Fazendo um desabafo Sobre Gabriel Diniz Onde segundo ele Gabriel foi uma das primeiras pessoas A acreditar em seu potencial Não no piseiro Mas em sua pessoa em si Como vocês sabem Nesse último dia 27 Completou três anos Que Gabriel faleceu E o Vitor Fernandes também Foi lá e cantou a música Jennifer e tudo mais Achei isso muito top Da parte do Vitor Fernandes E aquilo, né, velho Gratidão É pra poucos Mas enfim Veja esse trecho aí Galera Eu vou fazer uma música Aqui agora pra vocês De um cara Que sempre acreditou Na carreira do Vitor Fernandes Ele não acreditou No piseiro Ele acreditou No Vitor Fernandes Um dos caras Mais amados do Brasil Ontem Completou três anos Que ele se foi Mas eu tenho certeza Que ele tá no coração De cada um de vocês Aqui hoje em Salvador O nome dele O nome dele era O Gabriel Diniz Mais conhecido Como GD O rei da ousadia E eu quero fazer algo Bem animado aqui Porque pra todo canto Que ele ia Ele só levava alegria Ele nunca tinha tristeza Com ele O nome dela é Eu encontrei ela No Tinder Pois é rapaziada Como vocês viram aí Vitor Fernandes Fazendo essa homenagem A Gabriel Diniz Eu achei isso muito interessante E pô O Gabriel deixou Muita saudade E sem sombra de dúvidas É um dos caras Dando de uma irreverência Incrível O cara que É muito animador Ali na hora dos seus shows E tudo mais Cara Esse evento Vicha Sem sombras de dúvidas Como eu falei no início Ficou na história Eu assisti ontem O show de Vitor Fernandes De Natan E de João Gomes Eu achei topíssimo demais Cara E eu não vou perder Mais uma live É o evento Vicha E a galera que organiza o evento Vamos fazer live direto Vamos deixar essa live Disponibilizada aí no Youtube Porque quando a gente vai procurar Não acha e tal Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por ser assim até aqui Espero vocês No próximo abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau